A CIDADE NO BRASIL Já não há caminhos pra voltar, não E o que é que a vida é frente a nossa vida? O que é que a gente não faz? Eu não vou Mas quando faz Já me esqueci de esquecer por quê? O teu desejo é meu maior prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre o seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo Colando o meu sobre o teu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça de manhã Me deixa e me faz esquecer Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, que se quis Vem, que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida é frente a nossa vida? O que é que a gente não faz? O que é que a gente não faz? Por amor Mas tanto faz Esqueci de esquecer por quê? O teu desejo é meu maior prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro teu mar Agora vem Tá perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo Perdão Eu sou o teu Vem, meu amor, vem pra mim E a graça de manhã Me deixa e me faz esquecer Vem, que se quis Obrigado.